Banda larga de internet, um serviço que é praticamente indispensável para muita gente hoje em dia, né? Ele vai ser discutido com a Anatel. Especialistas e representantes de empresas de telecomunicações vão participar de uma consulta pública. Carlos é um dos fundadores de uma startup, uma empresa inovadora que trabalha com tecnologia. O negócio começou há um ano e a proposta é desenvolver aplicativos exclusivos e personalizados para empresas. Aqui, o acesso à internet é essencial para os trabalhos. Tem muitas questões que a gente utiliza, teste no servidor, então questões de conexão, fazer esses testes, essas coisas, precisa da internet. E principalmente a gente faz muita reciclagem, então a gente precisa estar fazendo cursos, estar fazendo webinar, então a gente tem que precisar da internet. Atualmente, aqui no Brasil, não há limites de downloads ou uso da internet nos contratos de banda larga fixa. O valor do serviço é cobrado de acordo com a velocidade de navegação que foi contratado pelo consumidor. Mas desde o ano passado, há uma polêmica no setor, já que algumas empresas querem passar a oferecer planos com limites de dados, em que o serviço pode ser suspenso quando o usuário atinge o limite de arquivos baixados. Para Carlos, essa mudança seria prejudicial aos negócios. Isso praticamente é uma bola de neve, que é como a gente está até agora no escritório virtual. Esse escritório virtual, ele repassa, a gente paga um valor mesmo para ele, com o valor da internet. Ele provavelmente vai passar esse valor mais caro, então vai ser só uma bola de neve. Para o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, a mudança é injusta e prejudicaria as relações de consumo. Nós, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, entendemos que o corte da banda larga fixa é totalmente ilícito, é totalmente ilegal, exatamente porque vai ferir o marco civil da internet, que traz como conceito, princípio e diretriz uma internet para todos, uma internet ilimitada, onde cada vez mais os consumidores tenham cada vez mais acesso à internet. Para discutir o assunto com especialistas, Ministério Público e representantes das empresas de telecomunicações, a Anatel vai fazer uma consulta. A ideia nossa é, primeiro, que esse debate saia de uma perspectiva apaixonada. A questão seja examinada com um certo distanciamento, uma racionalidade, uma certa frieza, para que os argumentos jurídicos, tecnológicos e econômicos dialoguem entre si e que as pessoas se convençam de qual será o caminho mais adequado. Desde o fim de abril, por decisão da Anatel, as prestadoras de banda larga fixa continuam proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente, nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia contratada. Obrigado.